Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Rússia para participar da oitava cúpula do G20, o grupo das maiores economias mundiais. A presidenta chegou ao país na terça-feira acompanhada dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e das relações exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Um dos primeiros compromissos da presidenta Dilma foi o encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. Junto com o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul formam o BRICS, bloco que engloba economias emergentes. O grupo reúne 90% do produto bruto global, 80% do comércio mundial e dois terços da população do planeta. E logo após o encontro com o presidente chinês, Dilma Rousseff falou rapidamente com os jornalistas. Ela anunciou uma entrevista coletiva para depois do encerramento da cúpula do G20. E aí a gente faz um balanço de tudo. É mais correto fazer isso, aí eu falo das bilaterais, vou falar da reunião dos BRICS e vou falar do G20. Como para vocês é difícil entrar lá no segmento, a nossa proposta é que a gente se encontre no aeroporto. Que aí vocês vão ter condição de a gente fazer um balanço de toda a reunião. Tá bom? Dilma Rousseff também teve reunião bilateral com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois países mantêm relações diplomáticas desde 1895 e desenvolvem projetos de cooperação técnica em países africanos na área agrícola e de TV digital. O Japão é o sexto parceiro comercial do Brasil no mundo. No ano passado, o comércio bilateral foi de mais de 15 bilhões de dólares. E antes da primeira reunião de trabalho do G20 nesta quinta-feira, a presidenta participou da reunião com os chefes de Estado do BRICS. O bloco reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro foi realizado na sala de negociações do Palácio de Konstantinowski. O grupo formado pelas principais economias emergentes do mundo discutiu cooperação internacional e estabilidade financeira. Depois do encontro, os chefes de Estado participaram da foto oficial. O comércio entre o BRICS alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. E a estimativa é de que possa chegar a mais de 500 bilhões até 2015. Logo após a reunião do BRICS, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia oficial de boas-vindas do grupo G20. A Rússia está no comando do grupo até 2014. O presidente Vladimir Putin iniciou os trabalhos. No total, 19 países e a União Europeia participam do grupo. Ao todo, serão realizadas quatro reuniões. E os chefes de Estado e de governo vão discutir temas como economia global, estabilidade financeira, marco para o crescimento forte, cooperação tributária, crescimento e comércio. Depois das reuniões de trabalho, os líderes do G20 participaram de um jantar oferecido pelo presidente russo, Vladimir Putin. Essas são imagens do momento em que os líderes chegaram no local do jantar. A festa em homenagem aos chefes de Estado e de delegação do G20 foi realizada no Palácio Grand Peterhof, um complexo de palácios e jardins próximo a São Petersburgo, onde é realizada a cúpula do G20. E nesta sexta-feira haverá mais reuniões de trabalho da oitava cúpula do G20 em São Petersburgo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.